Aconteceu na tarde desta quinta-feira no auditório da Unibalsas a realização do encontro de líderes. Um dos motivos do encontro foi motivar e inspirar gestores e empresários da região na condução das suas atividades a fim de obter resultados positivos e valorizar a qualidade de vida não só dos moradores de Balsas, mas como de toda a região. Uma troca de experiência na área de infraestrutura, na área de economia, muito válida. Saímos daqui muito satisfeitos com esse evento, gratos também pela excelente palestra do empresário Zezão da Risa que passou sua visão econômica sobre a cidade de Balsas. Então, presença de secretários de várias cidades aqui da região, de vereadores da nossa região e essa troca de experiência é fantástica, fantástica para troca de ideias e fazer investimentos em benefícios da população. No evento, estiveram presentes também o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, e o atual prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, que são referência para a gestão do atual prefeito de Balsas, Eric Augusto. Fico muito feliz de ver que o nosso trabalho reflete em toda essa região centro-norte do Brasil. As experiências que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, essas experiências positivas, elas têm serviço de parâmetro para que cidades como Balsas, que são importantes demais, possam aplicá-las. E, claro, melhorar a vida das pessoas. O que interessa acaba sendo isso. Uma escola melhor, uma saúde melhor, as ruas melhores, espaços de lazer, qualidade de vida. E vejo que Balsas tem avançado demais na gestão do prefeito Eric. Ele e sua equipe têm feito um excelente trabalho. Discutir as boas práticas de gestão, ela é fundamental. Então, se nós estivermos o tempo todo antenados, municípios grandes como Balsas, Araguaína, Imperatriz, Marabá, que nós somos aqui o polo de desenvolvimento econômico mais forte que tem nessa região. Então, isso é muito importante. Eu estou muito satisfeito, inclusive, com o convite do prefeito Eric, para que nós pudéssemos fazer aqui esse trabalho de interação, boas práticas e grandes projetos, inclusive, que vão impactar diretamente na vida das pessoas. Nós temos feito isso em Araguaína, temos levado isso para vários estados do país, e que tem dado certo. Balsas é um exemplo desse, porque teve lá o prefeito Eric no início do seu mandato, e agora, com a sua reeleição, ele novamente vai lá, tem equipes técnicas nossas que já fizeram trabalho, inclusive, aqui com ele, e isso tem dado certo. A gestão vai bem e nós precisamos pensar no próximo. José Antônio Gorgem, que é o diretor-presidente da RISA, uma das maiores empresas da região, esteve presente também no evento e falou da grande importância de encontros como este para a cidade polo de produção. Olha, o agronegócio, como você vê, tanto se fala hoje, que é o que sustenta o Brasil. Todas as últimas crises que o Brasil teve, o agro sustentou. E nessa pandemia, foi o agro que deu o alicerce para o Brasil, porque o agro não para, ele está sempre em movimento, ele não parou em momento algum. E tivemos safras recorde em cima de safras recordes. Balsas é uma cidade agrícola, tem a vocação agrícola. E esses eventos, eles fazem com que há uma integração entre o poder público e o poder privado, porque as cidades precisam hoje, como Balsas, como Araguaína, que o pessoal apresentou aqui, precisam ser industrializadas, precisam gerar emprego para essa geração nova que está se formando hoje. Para isso, precisa ter uma infraestrutura na cidade, para que os empresários venham para cá, coloquem suas empresas, gerem emprego, beneficiam, transformam esses grãos que são produzidos aqui. Esses eventos, eles fazem com que o poder público consiga enxergar que ele precisa vir na frente, precisa fazer, primeiro precisa melhorar a cidade, fazer infraestrutura, ter aeroporto, ter voos, ter uma cidade bem limpa, bem cuidada, para o empresário vir, acreditar nela e colocar a sua indústria. Gisela Introvini, que é representante da Mulheres Agros, também esteve presente no evento e falou da gama de oportunidades que o encontro pode trazer para o agronegócio. Acredito que toda cidade empreendedora, ela deve copiar modelos interessantes. Na nossa agricultura foi assim, modelos que aconteceram no sul do Brasil, no Mato Grosso, foram trazidos aqui para Balsas, hoje um grande celeiro do mundo. E Balsas passa por um momento muito oportuno, um desenvolvimento acelerado, aonde nós temos assim um crescimento vistos a olhos nus. E com isso, a base precisa estar bem firme, bem forte, nas mãos dos nossos líderes. E Balsas, como o celeiro do mundo, precisa também atrair novos investidores. E um evento como esse, ele vem marcar, ele vem firmar o que nós temos nessa visão de futuro. Todos aqui, contribuindo para uma cidade, para uma região muito melhor, com mais qualidade de vida e benefício a todos. Representantes do setor comerciário e também gestores de outros municípios, se fizeram presentes no encontro. Hoje a gente está aqui nesse encontro promovido pelo prefeito Eric, é um prefeito que é referência no sul do Maranhão. Estamos aqui nesse primeiro encontro de líderes, junto com o atual prefeito de Araguaína, o Wagner Rodrigues, e o Ronaldo Dimas, que é referência para todos os prefeitos aí na região Tocantino. Para mim, enquanto prefeito municipal, estar aqui representando o Riachão é um grande prazer, pois estamos aprendendo com quem hoje é referência. O Ronaldo Dimas, que foi prefeito, reeleito, elegeu o sucessor. O doutor Eric também, que já tem uma história de muito trabalho na cidade de Balsa. E para mim, enquanto prefeito de Riachão, estou aqui ouvindo, aprendendo, para poder juntos desenvolver um Riachão que nós tanto merecemos.